Um mês se passou e Itadori está em outro nível como feiticeiro. Com a mudança da água para o vinho, nosso menino Yuji está voando em níveis absurdos no mangá. Nós podemos observar que o personagem está conseguindo evoluir ainda mais as suas habilidades e o seu entendimento sobre o mundo chujutsu a cada capítulo que passa. Isso é extremamente crucial para o futuro dele como feiticeiro. Mas vendo toda essa evolução do personagem, será que podemos dizer que o Yuji já atingiu o grau de um feiticeiro especial? Yo Geekies, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fique ligado que esse vídeo contém spoilers do mangá de Yujiutsu Kaisen. Sim pessoal, vamos então conversar aqui sobre a possibilidade do Itadori já ter atingido o nível de grau especial. Será que tem esse aspecto? Será que nós temos realmente essa ideia de que o Itadori já atingiu o grau especial? É o que a gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil e compartilhar esse vídeo com seus amigos também. É claro, se você for fazer ali a sua comprinha na Amazon, for fazer a sua, completar né, a sua coleção, você pode comprar através dos nossos links e assim nos ajudar com a comissãozinha. Você não paga mais nada pelo seu produto e isso faz com que o Geek Brasil fique ainda mais forte. Neste último mês que se passou, o Itadori conseguiu uma puta evolução como um feiticeiro. Desde quando o personagem começou a atuar como um feiticeiro na escola técnica de Jujutsu, agora nós podemos observar a sua maior evolução. Isso porque é claro, o Itadori agora tem a capacidade de manipular o sangue. Como nós podemos ver na luta contra o Sukuna e já estávamos teorizando isso aqui no canal, o Itadori tem também a capacidade de manipular o sangue, conseguindo utilizar o sangue perfurante duas vezes na batalha contra o Sukuna. Uma, quando ele tentou salvar o Riguruma, ganhar um tempo para o Riguruma utilizando o sangue perfurante e na outra utilizando o sangue perfurante através da sua boca. E o Itadori também foi capaz de usar a técnica super nova. A técnica que lhe dá a capacidade de explodir as coisas através do seu sangue. Uma baita evolução para o personagem que acabou tendo esse treinamento em apenas um mês, tanto pelo Norito Shikamo, quanto também pelo Chozo, da forma como o menino conseguiu realmente brilhar utilizando essas técnicas. O Itadori, de alguma forma, também consegue mudar a forma do seu corpo. Nós não sabemos como o Itadori consegue fazer isso, se é através de ir comendo alguma parte de uma maldição, se é uma mescla da sua técnica de manipulação de sangue, do enrijecimento de sangue, mais alguma outra parte ali, porque ainda é estranho esse braço do Itadori, a forma como é colocado, como é criada. Mas nós sabemos que o Itadori também agora tem a capacidade de manipular a forma do seu corpo. O Itadori também consegue trocar de corpos com as pessoas. Por mais que ainda está uma neblina completa sobre o que é esse processo, como que ele consegue fazer isso e tal, nós sabemos que o Itadori tem essa capacidade, porque lá no capítulo 222, acredito que seja o capítulo 222, o Itadori está conversando com o Kusakabe e nós temos uma ideia, uma troca de conversas ali, na qual dá a entender que o Itadori está no corpo do Kusakabe e o Kusakabe está no corpo do Itadori. Nós não sabemos como isso acontece, qual é o gatilho para o Itadori usar essa habilidade, mas depois nós tivemos um extra no volume 25 que libera para nós a ideia de que o Itadori realmente estava dentro do corpo do Kusakabe. E agora, nos últimos capítulos, nós tivemos a informação de que o Itadori também consegue enxergar e socar a fronteira das almas. Esse é um ponto interessante, porque a cada soco que o Itadori dá, acaba enfraquecendo o controle que a alma tem sobre o corpo e ao mesmo tempo diminui a quantidade de energia amaldiçoada que o feiticeiro pode utilizar. Isso é algo extremamente apelão, no combate até mesmo contra o Sukuna faz toda a diferença. Uma habilidade extremamente crucial que fez o nosso menino Yuji começar a brilhar finalmente como um protagonista de Jujutsu Kaisen. E toda a ideia em cima desse vídeo surgiu pela fala e na verdade pela conversa, tanto ali do Kusakabe quanto também do Hino no capítulo 252. Isso me chamou a atenção para tentarmos entender o que é um feiticeiro de grau especial e se o Itadori já havia chegado, já havia atingido essa marca. O Kusakabe está discutindo com o Hino e assim ele solta, que era besteira, vários outros feiticeiros entrarem na barreira porque poucos feiticeiros conseguem acompanhar alguém com grau de nível especial. Mas então o Hino solta uma bomba dizendo que o Kusakabe consegue acompanhar. E é mesmo uma verdade, já que lá em Shibuya, de alguma forma, o Kusakabe conseguiu parar o ataque do Uzumaki na forma que ia macetar a Miwa. Então, nós temos essas evidências e esses pontos que fizeram começar a me questionar se o Itadori já estaria no nível e no grau especial. Então, se para ser considerado um feiticeiro muito bom, esse feiticeiro tem que conseguir lutar lado a lado de um grau especial e conseguir lhe acompanhar? Pensando nesse sentido, podemos chegar à conclusão que o Itadori lutando lado a lado do Yuta e conseguindo acompanhar seu ritmo lhe põe como um grau especial? Bom, a resposta para isso é um pouco mais complexa do que confiar simplesmente em uma fala do Hino para levarmos a questão no estado em geral. À primeira vista, fica algo muito complexo achar que o Itadori já é um feiticeiro de grau especial. Porque, lógico, quando você pensa em feiticeiro de grau especial, logo vem na sua cabeça o Yuta, a Tsukumo, o Gojou, o Getou e todas as façanhas e coisas que eles já conseguiram fazer. Mas, primeiro, a gente precisa destrinchar esses feiticeiros que são classificados na história como os Yokons de Jujutsu Kaisen. O quarteto realmente tem essa façanha de serem os feiticeiros mais fortes até a história começar a se desenrolar, até começar pelo menos o jogo do abate. Entre eles, em grau de força e poder, do mais fraco para o mais forte, na minha opinião, temos Getou e Tsukumo. Os dois quase empatados, mas Tsukumo à frente por ter energia reversa e sua expansão de domínio própria. Depois temos Yuta Okutsu e depois, bem distante deles, mas muito lá na frente, nós temos Sato, o Gojou como o feiticeiro mais forte entre eles. Mesmo entre os feiticeiros de grau especial, existe uma grande lacuna absurda entre eles. Então, é bem possível classificar o Yuji como alguém de grau especial também, visto que os feiticeiros têm, sim, uma escala e façanhas e poderes extremamente diferentes, o que coloca até mesmo lacunas ou abismos de diferença de habilidades de um para o outro. Agora a pergunta que fica é, onde podemos encaixar o Itadori entre os feiticeiros de grau especial? Está muito claro que, para mim, o Itadori está muito longe das façanhas do Yuta e do Gojou. Por isso, o Yuji ainda tem que nadar bastante para alcançar esses dois personagens. Agora, em relação a Tsukumo e ao Getou, o Itadori ainda está atrás da Tsukumo por causa de não possuir uma barreira, de não possuir uma expansão de domínio ou de ter um domínio simples. Por mais que eu ache impossível o Itadori não ter aprendido o domínio simples com o Kusakabe, já que ele soube o que era na batalha do Gojou contra o Tsukuna, quanto o professor acabou utilizando a técnica contra o Rei das Maldições. Mas estamos trabalhando com os fatos, e o Yuji até agora não usou o domínio simples para nada, por isso está abaixo da Tsukumo com toda certeza. O que sobra é a análise de Tsukumo e Getou. Assim como fiz com o Itadori, não adianta trabalhar com potenciais que o feiticeiro teria, mas sim no que ele apresentou. Getou não mostrou sua expansão de domínio e nem a capacidade de usar energia reversa, o que coloca Yuji no páreo para estar no mesmo nível de Tsukumo. Porém, Getou possui uma questão. Por mais que ele não saiba usar expansão de domínio, ele possuía algumas maldições que podiam utilizar. Ou seja, com o que sabemos do Yuji hoje, isso seria a game over para o nosso menino. Como ele não tem a capacidade de utilizar um domínio simples, ou não tem uma expansão de domínio, é claro que o Itadori estaria atrás do Getou, por causa dessas habilidades. Mas então, o Yuji seria o quinto entre os feiticeiros especiais? Ele poderia ser colocado como feiticeiro especial mesmo? Talvez, não conseguindo vencer o Getou, não conseguindo vencer ali o personagem, ele poderia se tornar alguém de grau especial da mesma forma? Se tornando o mais fraco entre eles apresentados na história até o momento? Então, a resposta para isso é ainda um pouco complexa. Se voltarmos no capítulo 203, o Kenjaku explica que, na opinião dele, o que precisa para um feiticeiro ser de grau especial? O que precisa para um feiticeiro ser de classe especial? Para ele, alguém de classe especial é alguém que tem a capacidade de sozinho derrotar nações. Um exército de uma pessoa só. Mesmo o Getou sendo o mais fraco de todos, um exército de 10 milhões de maldições poderia varrer o Japão de cabo a rabo em questão de dias. Tsukumo, ao aumentar a massa do seu Shikigami, poderia fazer com que todo um país entrasse em colapso com terremotos e erupções. Eu não estou nem dizendo pra Tsukumo criar ali um buraco negro ou coisas do tipo. Se ela aumentar um pouco mais a massa do seu Shikigami e liberar um pouco mais essa massa, meu amigo, ela pode acabar com uma nação inteira em questão de segundos. O Yuta poderia simplesmente acabar com um país inteiro apenas usando o poder da Rika, destruindo todo tipo de defesa e soldados. Eu só estou falando da habilidade da Rika. Eu não estou nem dizendo o que o Yuta poderia fazer como um feiticeiro, já que a maldição foi capaz de destruir uma quantidade de maldição bem parecida ou bem similar com aquilo que aconteceu em Shibuya. E o Gojo com o Roxo foi capaz de varrer uma região quase inteira do Japão. Ele todo o seu potencial varreria uma nação em questão de horas. Ele ali com as suas habilidades varreria o Japão em questão de horas ou de hora. Mas analisando essa percepção de destruir um país, um feiticeiro que tenha a habilidade, o poder de um exército, como é que fica o Itadori? O Itadori já tem algo para oferecer que pode destruir uma nação inteira com seu poder? Infelizmente ainda nada. Por isso que acredito que o Itadori ainda não está em um grau de especial. Ele definitivamente já está pisando na fronteira entre um feiticeiro de grau 1 e um feiticeiro de grau especial. Nos próximos capítulos, colocarão o Itadori em um nível ainda mais absurdo. Ele ainda está treinando o controle da sua energia reversa. Mas se o menino falar expansão de domínio, ele alcança definitivamente o estágio de um feiticeiro especial.